Alimentar os filhotes nessa fase de seu desenvolvimento é um trabalho de tempo integral para os pais e por isso ambos saem em busca de alimentos. Ao contrário, a atividade coletiva dos pica-paus da bolota tem muitas vantagens, em particular uma presença adulta mais constante no ninho e, portanto, uma melhor proteção das crias. Mesmo assim, a perda de ninhos é muito alta. Nesta época do ano, os filhotes são alimentados com uma dieta rica em proteínas, que consiste fundamentalmente de insetos. As bolotas armazenadas são guardadas para quando a comida for menos abundante. Como o alimento é difícil de encontrar, o Renascimento, devido aos incêndios, produziu modelos de interdependência pouco frequentes. Este jovem carvalho alberga tanto formigas como tolvas da folha do carvalho. As formigas não podem se alimentar diretamente da árvore, mas as tolvas, sim. Elas retiram a seiva dos galhos novos. Estimuladas pela formiga, segregam um líquido doce e, em troca, as formigas protegem a tolva contra os predadores. Uma relação semelhante existe entre a tolva da folha do carvalho e a vespa negra de papel. O CIDADE NOVO O cicat pertence a um grupo de plantas que estão entre as mais antigas da Terra. Deve sua sobrevivência, em parte, a uma substância química de suas folhas, conhecida como cicasil, um potente veneno que pode matar os animais. A borboleta do cicat, no entanto, aproveita-se das propriedades venenosas da planta. A fêmea deposita seus ovos na parte de baixo das folhas do cicat, geralmente em plantas novas, onde os tecidos são mais suaves e, assim, frequentemente, tem que esperar os novos crescimentos resultantes dos incêndios anuais. As lagartas normalmente emergem juntas, alimentando-se das mesmas folhas, não só tendo-se adaptado ao veneno, como também armazenando-o como proteção contra predadores. Permanecem em grupos muito unidos e advertem quanto às suas qualidades venenosas por sua coloração vermelha brilhante, a qual é instantaneamente reconhecida por possíveis predadores. Este curioso comportamento é conhecido como atrincheiramento. Uma lagarta se separa do grupo para cortar a artéria principal da folha e reduzir o fluxo do veneno. Uma atitude defensiva que tem seus riscos inerentes. A capacidade de armazenar o veneno como proteção estende-se também às crisálidas e às borboletas adultas e, deste modo, ambas retém a coloração vermelho brilhante. O sinal é reforçado ao se manterem juntas. O sinal é reforçado ao se mantém. A pequena raposa cinzenta também desenvolveu algumas características curiosas. Tem um olfato excepcional e unhas quase como as de um felino. É a única raposa que vive nas árvores e utiliza sua cauda para equilibrar-se. Está buscando alimento encontrando-se próximo de um ninho de cinzonte. Advertido do perigo, um dos pais tenta lançar suas defesas. Mas seus esforços são em vão. Depois de quase quatro meses de seca, as chuvas voltam em grande quantidade. O nível dos rios sobe rapidamente. E as águas começam sua viagem das serras em direção aos vales. Mas nem toda ela fica na superfície. Parte infiltra-se na terra. E o mesmo processo que desgastou a pedra calcária nas montanhas, continua sob a superfície. Aqui também produz estranhas formações. As estalactitas desenvolvem-se penduradas no teto e as estalagmitas erguem-se lentamente do solo. Um processo de milhares de anos. Sem luz natural nas cavernas, não pode haver vida em forma de plantas verdes, mas a água traz alimentos e algumas curiosas criaturas evoluíram. Este bagre é totalmente cego, da mesma forma que o caranguejo é quase completamente incolor. Vivem do que podem recolher da água. Estas vastas cavernas escavadas pela água foram usadas comumente pelos antigos maias para o culto ritual de seu deus, chuva. Estavam altamente conscientizados do ciclo da água e de sua importância para eles e para todo o sistema. Assim, o deus chuva era ao mesmo tempo o deus da fertilidade e era aqui onde os maias realizavam suas homenagens através de tributos. Estavam altamente conscientizados do ciclo da água e era aqui onde os maias realizavam sua morte. Estavam altamente conscientizados do ciclo da água e de sua inscrição e do ciclo da água e da água lua. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL